O trabalho deles, os três, está aqui. Vou-lhe a favor da freire-me. Podemos ligar para você. Está aqui. Ainda assim, então, não sei nada para você. Está aqui. Pedi para poder entrar em casa. O que é que é que é que dá para a freire-me? Para ter para a freire-me para lá? Estão sentados, de boa. Para o que é que é que são essas? Podem nos falar? Pode. Podem nos falar, que acabaram atravessando esses moleques. Eles são fortes. Olha lá! Olha lá no bairro. Olha lá, olha. Olha aí? Olha aí. Olha aí, olha lá de mamá do rosto. O que ou vá lá, olha lá!